Ontem Marlos Viana começou a semana dele de shows, ele fez o primeiro show dele dessa semana em Terra Santa e mais uma vez o Marlos homenageou Paulinha Abelha, aqui vocês estão vendo imagens de 2012, ele já cantava a música Paulinha, aqui em Serra Dourada em 2012, ele cantando a música Paulinha e ontem ele voltou a fazer homenagem a Paulinha Abelha, eu tenho um momento, vou mostrar pra vocês aqui no canal Helena Brasil, ele diz que enquanto vida ele tiver, enquanto ele for cantor, ele vai homenagear Paulinha Abelha sim, olha só pessoal, a homenagem de ontem Enquanto ele fizer homenagem, vamos postar aqui no canal também pessoal Então, as pessoas que eu venho fazendo, há quase três meses atrás, nós estamos fazendo uma homenagem a uma grande pessoa, uma grande gente Enquanto eu estava naquele hospital, naquela porta daquele hospital, pedindo a Deus Orando a Deus demasiadamente que ela ficasse aqui em nome de nós Eu fiz uma promessa, eu cantaria essa música em todos os shows Não vai ser diferente, enquanto eu tiver voz, enquanto eu viver na música, eu cantaria essa linda canção que foi feita pra ela Parabéns pra vocês! Parabéns pra vocês! E como ele mesmo diz nos shows que ele faz, promessa é dívida, mais uma vez Ele cumprindo a promessa que ele fez na porta daquele hospital Ele queria demasiadamente que ela não partisse Como todos nós, como as pessoas da família dela também não queria Mas não foi isso que aconteceu Deus recolheu Paulinha Abelha E hoje restam as recordações E é muito válido, sim, essas homenagens Jamais será esquecida Paulinha Abelha, a musa do forró E é muito válido, sim, essas homenagens E é muito válido, sim, essas homenagens